E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Autodidata. Se você não é inscrito, inscreva-se e tá passando um caminhão. Tá passando um caminhão, já passou carrinho de pamonha, já passou todo mundo. Ó, agora tá passando uma moto, daqui a pouco vai passar o vendedor de vassoura. É, eu acho que eu vou usar o método narrado mesmo, mas vamos tentar de novo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Autodidata. Se você não é inscrito, inscreva-se, clique aqui embaixo no botão vermelho para se inscrever, ative o sininho das notificações e dê aquele like para ajudar o canal. Bacana? Eu estou aqui novamente com o Ford Fusion V6, ano 2010. E logicamente o canal Autodidata está repaginando e trazendo conteúdo do velho canal Loverauto com um pouco mais de qualidade, de forma mais rápida e mais didática aí para vocês. Então vamos lá. Um dos tópicos que não podem faltar aqui é acerca do teclado numérico da porta. Muita gente até hoje pergunta. Foi um dos vídeos mais acessados há algum tempo atrás. Então a gente vai explicar aqui de uma forma mais didática, né? Isso aqui é muito legal. Veio no Ford Fusion, vem na Ford Edge, se não me engano na Explorer, tem também no Newstang, não sei. E os novos modelos, ele vem aqui na coluna, de uma forma bem bonita, bem elegante. Isso aqui tem uma função muito prática. Existe um código de fábrica. Esse código geralmente ele vem num Ford Card. Vou deixar aqui no detalhe, né? O Ford Card, para vocês terem uma ideia como é. Ou às vezes ele não vem. Mas é um código de fábrica e a partir desse código de fábrica você pode elaborar um código pessoal, né? E o que torna muito seguro. Isso aqui também é muito cômodo. Então, por exemplo, eu destranquei o carro na chave. Se eu apertar aqui o 78 e o 90, ele tranca o veículo, bacana não. E liga o alarme. Se eu digitar a senha de fábrica, é... dessa forma, ele destranca o carro. Se eu apertar o 3 e o 4, ele abre a porta de trás. E se eu apertar o 5 e o 6, não perdi o tempo aqui. Vamos de novo. Bem rapidinho. Aqui eu tranco o carro. Eu coloco o código de fábrica. A 3 e 4, abre a porta de trás. A 5 e 6, abre o porta-mala. Então, bastante prático. Você tem aí a função partir do teclado. Está empoeirado pra caramba. Então, é bastante interessante que, por exemplo, eu que gosto muito de ir pro litoral, e às vezes quando eu vou pra lá, resolvo ir de manhã e voltar à tarde, ou quando eu não vou ficar um final de semana, alguma coisa assim, e o que fica com a chave do carro no bolso, se quiser eu deixo a chave aqui dentro, e... tranca o carro, beleza. Está sossegado, com o alarme ligado. Então, assim, esse teclado é somente um método ou uma forma de você acessar o habitáculo do veículo. Se você abrir a porta aqui, por exemplo, com o código, a parte de injeção não funciona, logicamente, sem a chave, né? Não tem jeito. E uma curiosidade também, é que quando você não tiver a chave ou o código, você pode olhar aqui na caixa de fusíveis, bacana? Aqui não vai dar pra ver, né? Logicamente, eu não vou mostrar. Mas tem um adesivinho ali, e você consegue localizar o código da porta do seu carro. se você tiver perdido o código da porta, você encontra ali e você pode voltar aí a utilizar o Ford Code. Bacana? Há quem diga que isso não é seguro, deixar o código na caixa de fusíveis do veículo, mas aí que está, pessoal. Se você tem um Ford com um sistema de código, é importante você alterar o código de fábrica, afinal, esse código vai servir para uma restauração, serve como um código PIN, entre aspas, e você pode criar o seu código pessoal. Eu não vou mexer aqui porque o meu carro já está programado e eu não vou mexer com isso agora, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o método, né? Inclusive trazido do manual do veículo para você colocar aí o seu código pessoal, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um breve tutorial, um forte abraço, muito obrigado, se inscreva e aguarde novidades aí no novo canal Autodidata. Tchau! Autodidata.